Fala galera do Tá Lembrando, o Profissão Rafa Jesus aqui em mais uma questão muito bacana Uma questão de probabilidade, sim, que caiu no vestibular do Einstein Pra você que tá louco pra passar em medicina, é muito importante que você entenda essa questão Uma questão bacana, super legal, o Profissão, cadê a questão? Tá aí, questãozinha linda pra você, você pode pausar esse vídeo agora, tentar resolver sozinho E depois conferir a minha resolução Professor, mas da onde que é essa questãozinha, da onde que é essa listinha, gente? Eu tenho uma turma do All In Cursos, tá legal? Vou até deixar um card aqui pra você se inscrever no canal do All In depois E lá eu tenho um encontro de uma hora e meia, uma live por semana com a galera Vou até deixar aqui embaixo o link na descrição, assiste até o final Se você tiver interesse em participar ou informações dessa turminha É só você clicar no link, vai cair num grupo de WhatsApp E as secretárias do All In vão atender vocês explicando o funcionamento Agora, bora conferir a resolução dessa questão de probabilidade Então, gente, já que vocês pediram, abram as cortinas, galera Abram as cortinas da nossa noite Meu Deus, eu tô no cineminha hoje, nem lembrava que ia ter o cineminha Escolham a sua poltrona aí, pode sentar, pode chegar, a casa é sua Me caça, isso caça, galera, aí sim, tchau cineminha, tchau cineminha Nem sabia que cineminha tava hoje Nossa noite incrível, a galera de todo lugar do Brasil Nossos amigos colombianos que estão com a gente também É uma noite histórica, quinta-feira à noite são noites históricas E hoje, fechando nosso mês de fevereiro, mais uma listinha Exercício 1 Em um total de 125 crianças portadoras de refluxo vesicoreteral Nossa, para tudo Princesa Leia Leu, parou, interpretou, anotou O cara falou que eu tenho 125 crianças com esse RVU Anotei Sem outras anomalias no trato urinário Então só tem essa anomalia aqui 70 delas tinham problema unilateral Para 70 delas unilateral E 55 delas problema bilateral Aqui aconteceu uma coisa muito legal Por isso que eu insisto em treinar vocês com o meu método Princesa Leia Leu, parou, interpretou, anotou Observando aqui, eu percebi Que 70 mais 55 Deu 125 Que é o total de crianças que a gente tem aí Olha que bacana Continua a leitura, professor Conte-me mais Vamos lá 80% das crianças com problemas bilateral Eram meninas para tudo 80% do bilateral Eram meninas 80% mulheres O que eu sei na hora? Se 80% é mulher 20% é homem Então eu posso vir aqui 20% é homem Eu anoto E vejo se eu consigo fazer alguma coisa a mais E olha 30% das crianças com problema unilateral Eram meninos 30% 30% Meninos Homens Se 30% são homens Eu sei que 70% São mulheres Pessoal Isso é fazer uma leitura Eu trabalho muito no mundo online A maior dor da galera De estudantes no mundo online é Eu não sei interpretar Eu não sei montar o problema Eu não sei resolver Por quê? Ler o enunciado inteiro E aí não consegue fazer conexões Porque fica com muita informação Para tentar colocar os dados Para organizar esses dados O que eu faço? Eu organizo antes Eu organizo com menos informações Vamos lá Se tais dados puderem representar Estatisticamente Um padrão em crianças portaduras de RVU A probabilidade De que uma criança com RVU Seja menina É de Galera, olha o que eu quero A probabilidade De pegar uma dessas crianças Com RVU Então, olha A criança Ter RVU E ser Menina E ser mulher Gente, é isso que eu estou procurando A probabilidade De uma dessas crianças aqui Ser mulher Se você entendeu isso O exercício está morto E aí que é legal estudar na UIN Na aula passada A gente brincou com probabilidade A gente fez o pacotinho Da probabilidade Então é o momento De fazer uma revisão agora Vamos lá A probabilidade De um evento ocorrer Ela varia De zero A um Opa Não está dando para enxergar lá Calma Olha o que a gente faz Olha o que a gente faz A gente mexe na iluminação Do estúdio Aí sim Pronto Segundo É muito importante Você saber Que a probabilidade De um evento ocorrer É o que eu quero Sobre o total Os famosos Eventos favoráveis Sobre os eventos possíveis Beleza? Sussa? Terceiro A probabilidade Do que eu quero Mais a probabilidade Do que eu não quero Tem que ser 1 Tem que ser 100% Professor Não estou vendo a beirada Gente Você esqueceu Que você está no estúdio Da Globo Você está no estúdio da Globo O que eu faço? Eu venho aqui E tiro a moldura Aí sim E a saideira Do nosso pacotinho De probabilidade É a que cai menos Probabilidade da união É a probabilidade De A Mais a probabilidade De B Menos a probabilidade Da intersecção Galera É isso aqui Que você tem que saber De probabilidade E saber trabalhar Com a regrinha Do E E do O Quando é O A gente soma Quando é I A gente multiplica E trabalhar Vamos ver quem acerta Nos comentários Eu abro o microfone O que é o que eu falo Que é o mais importante Aqui Vamos Língua portuguesa Exatamente Língua Portuguesa Porque se eu sei ler Se eu sei interpretar Vai aparecer o E Vai aparecer o O E aí está morto Mas lembra Nós vamos ter uma lista Só de probabilidade Calma Relaxa Então vem cá Peraí Senhor Já que eu quero Calcular isso daqui Eu estou achando Que a melhor Vai ser a formulinha 2 A probabilidade De ser uma menina É o que a gente quer Sobre o total O total eu já sei 125 crianças Tem doença RVU Mas eu quero As meninas O que eu sei Que 70% Desses É mulher Mas peraí 70% De 70 70% De 70 E 80% De 55 08 O senhor está de brincadeira Que é só fazer isso Na prova do Einstein Medicina no Einstein Proabilidade de ser menina É 07 Vezes 7 49 8 Vezes 5 40 Vai 4 8 Vezes 5 40 Com 4 40 E 4 Uma vírgula Se fosse 50 Daria 94 Então 93 Claro Você gosta de fração Poderia simplificar E tal Eu quero Que você Abandone a calculadora Eu quero Que você Faça essas continhas Igual eu vou fazer agora De forma tranquila Ó Ó Ó Ó Ó gente Rafa Não dá pra dividir Não deu Põe o zero Zero vírgula Fala em alto Bom som Quanto galera Quanto você vai colocar aqui Fala pra mim E aí Professor não sei Não sabe Pensa Se fosse faz de conta 120 120 Vezes 7 E aí Quanto seria 120 Vezes 7 Daria uns 840 Nossa Tá longe 7 Acho que dá Se fosse 8 Vezes 120 960 Passou Deve ser 7 7 Vezes 5 35 Para 45 7 Vezes 2 14 Com 4 18 Para 23 5 7 Vezes 1 7 Com 2 9 Legal Não dá mais pra dividir Vou emprestar um zero E vou continuar a divisão Aqui como você está numa prova 07 Já seria 70% Alguma coisa Tem 72 73 74 Preciso mais uma Aqui 4 vezes 125 5 dá 500 Para 550 Sobrou 50 0 74 Nós só temos Alternativa E 74,4% Gente Sussa Na montanha Russa Bem tranquilo Um exercício Muito legal O que eu quero Com um exercício Desse Gente O que eu quero Eu quero que você pare De achar Que probabilidade É impossível Isso é uma mentira Que contaram Para vocês Tem questão difícil Lógico Mas qualquer matéria Tem questão difícil Agora cai muita Questão de probabilidade Que é nesse nível E você tem que dar conta De fazer Beleza pura Taca-lhe fogo Então aqui Se você quiser Dar um print Dê um print Agora Espero que você tenha gostado Meu querido aluno Minha querida aluna Parabéns É uma questão bacana Então é o que eu falo Tem que perder o medo De probabilidade Tem questão difícil Tem Mas também tem questões Como essas Que eu tenho certeza Que você é capaz De acertar E ó Vou deixar aqui Um card Para você Uma playlist Minha de probabilidade Onde eu tenho Algumas aulas Alguns exercícios Que com certeza Vão te ajudar Nesse assunto Tá bom? Sussa na montanha russa E ó Lembre-se Se você tem interesse Em saber Como é que funciona Essa minha turminha É muito legal Encontro de uma hora e meia Uma live animada Pura energia Para te ajudar Na preparação Para o Enem E demais vestibulares Tá legal? Então ó Deixe o seu joinha aí Compartilhe esse vídeo Que é muito importante E nesse momento Estão passando aqui Orientações para vocês Aqui mais um vídeo E aqui uma playlist Muito legal Que eu preparei Com muito carinho Com revisões para o Enem Beijo Bora para o Troat